Olá pessoal, eu sou o Tio Nito e eu estou aqui na frente da leitura do Pátio Savassi. No próximo sábado vai ter Gary Gygax Day, dia 27 de junho de 2019, a partir das 14 horas. Vai ser várias mesas de RPG nesse evento do Gary Gygax Day 2019, aqui na leitura no Pátio Savassi, no meio da Savassi, que é um evento organizado pela Macumaíma Games, pela comunidade e pelo grupo RPG BH e pelo quartel do RPG. A entrada é gratuita, vão ter várias mesas de jogo, bem legal, e eu vou montar uma mesa, vou ter uma mesa de jogo nesse dia no Gary Gygax Day de Old Dragon e Legião, quatro vagas por ordem de chegada. Então venha, eu vou sortear coisinhas na minha mesa de jogo, venha que vai ser doido demais. Gary Gygax Day, Pátio Savassi, leitura dia 27 de junho de 2019, a partir das 14 horas.